Eu às vezes fico imaginando Você sempre falando Que vai me deixar Mas há tempo eu quero te dizer Que sem você eu não posso ficar Não vivo sem o seu amor Não vivo sem o seu amor Meu bem, por favor Eu não vou suportar a dor Você quem alimenta minha alma Me conforta, me acalma Me aquece com o seu calor E pra não te perder Sou capaz de fazer O que preciso for Não vivo sem o seu amor Não vivo sem o seu amor Meu bem, por favor Eu não vou suportar a dor Se você quiser Eu vou até Ao infinito Vou às nuvens Vou ao fundo do mar Vou em qualquer lugar E busco pra você O que existir De mais bonito Eu não vou suportar a dor Eu não vou suportar a dor Meu bem, por favor Eu não vou suportar a dor 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 Como é bom ter você Como é bom ter você, meu bem Te amar como eu te amo Ser amado por você também Assim quero sempre ficar Como é bom te amar Viver sempre ao seu lado Foi tudo o que eu quis Oh, querido, obrigado Agora eu sou tão feliz Agora eu sou tão feliz Assim quero sempre ficar Como é bom te amar Como é bom te amar Eu penso a todo instante Somente em você Somente em você Nosso amor é grande Nosso amor é grande Nascemos só para amar Você nunca Você nunca me deixa Nunca vou também te deixar 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 Você nunca vai se amar Você nunca vai se amar Mas sempre me desprezou Será se era tudo mentira? Se me iludiu, me enganou Foi você quem me deu tanta esperança E depois partiu Deixou somente a lembrança Ninguém nunca mais te viu Foi você quem me fez acreditar Em um amor grande e sem fim Agora eu só vivo a chorar Você se esqueceu de mim Mas eu ainda te espero Pra gente se amar Pois muito te quero Sozinho não posso ficar Não existe nada que faz Eu te esquecer Por isso volte e me traz Todo o seu amor Pra eu não mais sofrer Eu te esquecer Eu sei que te quero e te sinto Te amo demais Tenho tanto pra te dizer Mas quando te vejo Eu não consigo Eu não sou capaz Quero você comigo Pra eu ser feliz Viver sempre ao seu lado Viver sempre ao seu lado Precisa saber Que estou muito apaixonado Mas ainda não sei Se você me quer Se você me quer Se gosta de mim Não quero mais viver assim Tão só a te esperar Com muito medo Com muito medo Que não vai dar certo E esse amor que eu tenho Não vou poder te dar Me diga Me diga alguma coisa Me faz feliz Me tire da solidão Faz de mim Faz de mim o que quiser Me dá seu amor Que eu te dou Meu coração Preciso tanto de você Preciso tanto de você Pra que eu possa viver Estou morrendo Estou morrendo de paixão Me diga Me diga alguma coisa Me faz feliz Me diga alguma coisa Me tire daí Dine da solidão Me diga alguma coisa Pra que eu possa viver Estou morrendo de paixão Amor, em você eu não sei viver Se me deixa só um instante Já é o bastante Pra eu tão sofrer Sem você meu mundo é diferente Eu não tenho inspiração Fica confusa a minha mente Tudo é ilusão Sem você eu não tenho alegria Choro tanto, meu amor Minhas noites são frias Sem o teu calor Sem você não sou nada Tudo, tudo é ruim A dor me esmaga Eu chego ao fim Por isso me peço, querida Não me deixe jamais Você é minha vida Você é minha paz Amor, sem você Eu não sei viver Eu não sei viver Se me deixa só um instante Já é o bastante Pra eu tanto sofrer Sem você, meu mundo é diferente Sem você meu mundo é diferente Sem você, meu mundo é diferente Sem você, meu mundo é diferente E você, meu mundo é diferente E você, minha paz E você, minha paz E você, minha paz Eu sei que agora Você sofre e chora Você sofre e chora Sozinha, sem ninguém Pensando no que perdeu Pensando no que perdeu Tanta coisa e eu Que só queria ser seu bem Eu te procurava Eu te procurava Tanto te falava Que por você eu tinha paixão Mas de mim até sorria Porque eu vivia Numa grande solidão O tempo foi passando Você outros amando De mim nem se lembrava Viveu feliz sua vida Foi tão possuída Enquanto eu chorava E agora Eu já tenho outro alguém É que você vem Querendo me amar Mas eu já te esqueci Não te quero aqui Não adianta tentar Me deixe em paz Não volte aqui jamais Por favor Procure me esquecer Longe de mim Longe de mim Longe de mim Vá viver Com a sua dor Com a sua dor Menina Você é tão triste Por que que vive sempre Por que que vive sempre a chorar Eu quero te ver Eu quero te ver sempre feliz Na tristeza tem que dar um fim Há tempo que eu te espero Te peço tem que decidir Você vive tão sozinho Você vive tão sozinha Por você Por você Tô apaixonado Tô apaixonado Vem 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 agora Não deixe o tempo passar Vem você vai ser feliz E nunca mais vai chorar E nunca mais vai chorar Ah Fim Tchau Oh Eu vou voando baixinho Por essa vida fora Eu sigo sozinho A cento e cinquenta por hora Estou amedrontado Não tenho paz Sem você a meu lado Eu como demais Estou fugindo porque Sinto tão triste a vida Ficar aí sem você Eu não Suporto querida Eu sigo Por essa estrada sem fim Não sei onde vou parar Só sei que não gosta mais de mim Por isso jamais Do meu pensamento Preciso te esquecer Um pouco Pra olhar a estrada Já estou Quase louco Sinto tanto Sua falta Você é minha mãe É minha mãe Tudo em mim mudou Tudo se perdeu Alguém É minha mãe 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 Eu acho Eu acho que ela Alguém Alguém que sozinho ficou Não 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 tem razão Como pode Alguém fazer Tanto mal assim A um pobre coração Não tem razão Não tem razão É minha mãe Eu sei Eu sei Eu sei, menina, que o seu amor por mim já se acabou E pra que é então que vem aqui? Eu tô tentando te esquecer Mas se todo dia eu te ver Vai ser difícil, não vou conseguir Desse jeito eu não quero mais A gente tem que resolver Você vai embora e me esqueça Mas se voltar outra vez Eu quero como antes O seu amor pra valer Por favor entenda Se estou agindo assim Como posso te ver a meu lado? Eu louco de amor Ainda apaixonado E na verdade Não tenho mais Você pra mim Não há quem aguentar É tão ruim Por favor entenda Se estou agindo assim Como posso te ver a meu lado? E eu louco de amor E eu louco de amor Ainda apaixonado E na verdade E na verdade Não tenho mais Você pra mim Você pra mim Não há quem aguentar É tão ruim Eu vou te ver a minha Eu tenho um carro velho E a gente sai por aí com muita emoção Sempre escuto alguém dizendo, olha que cavão Por causa dele as garotas só me chamam de gatão Muita gente quer comprar, não tem jeito eu não vendo Com ele eu sou tão feliz, as garotas estão sempre me querendo Este carro não tem preço, não adianta insistir Não vendo, não troco, não empresto Com as garotas só me vou sempre sair Eu tenho um carro velho, muito esquisito Mas quando eu saio dele, todo mundo acha bonito É o meu preferido pra ir em todo lugar Sempre aonde chego, as garotas querem ele passear E a gente sai por aí com muita emoção Sempre escuto alguém dizendo, olha que cavão Por causa dele as garotas só me chamam de gatão Muita gente quer comprar, não tem jeito eu não vendo Com ele eu sou tão feliz, as garotas estão sempre me querendo Este carro não tem preço, não adianta insistir Não vendo, não troco, não empresto Com as garotas só me vou sempre sair Eu agora decidi a minha vida mudar Alguém quero encontrar, tenho muito amor pra dar Estou à disposição, quem quiser meu coração É de graça nada vou cobrar Só quero muito carinho, preciso me saciar Muito tempo estou sozinho, assim não quero mais ficar Vou fervendo quem não aguenta, não deve tentar O amor que eu tenho é puro, não quero mais guardar Viver sozinho é duro, faz até chorar Quero ser feliz, preciso aproveitar O tempo está passando, não vai me esperar Não fique aí pensando, venha correndo me encontrar Quem chega primeiro, vai então ganhar Tenho muito amor pra dar 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 Tenho muito amor pra dar